Um equipamento usado para rastrear satélites começa a operar aqui no Brasil nos próximos três meses. A iniciativa é uma parceria entre os governos brasileiro e russo e abre uma nova oportunidade de mercado para as empresas. A estação ótica laser desenvolvida pela Rússia faz parte do sistema chamado GLONES, concorrente do GPS norte-americano. Um acordo de cooperação com o governo brasileiro para o desenvolvimento de pesquisas no setor aeroespacial permitiu a instalação da estrutura no campus da Universidade de Brasília. Essa estação, que é a primeira instalada fora da Rússia, amplia a cobertura, tornando assim mais precisos os serviços de navegação via satélite utilizados por carros e smartphones, por exemplo. Esse equipamento é usado para rastrear os satélites. Nós fazemos rastramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os satélites que estão passando pela nossa região. E o rastramento consiste principalmente em acompanhar por laser o satélite, calculando sua posição e trajetória com precisão centimétrica. E os satélites estão a 20, 30 mil quilômetros de altitude. Para o coordenador do projeto, além de expandir o monitoramento, a estação pode trazer outras vantagens para o Brasil. É uma oportunidade de mercado para empresas brasileiras, porque você vai ter um novo sistema acessível aqui. A estação na UNB está em fase de ajustes e deve passar a operarem no máximo três meses. A partir daí, o usuário vai poder contar com duas opções de localização e com um sinal mais abrangente.